Meu Deus, olha isso, parece que na aventura de hoje o Homem-Aranha vai acabar jogando o seu vilão, o Duende Verde, pra ser devorado por vários tubarões super loucos no mar assustador do GTA V. Então se você tá curioso pra ver isso daí, fica no vídeo até o final e bora pra essa aventura. Caracolhos, parece que ali na frente eu estou vendo o Duende Verde. Meu maior inimigo. Chimbica velha, eu não consigo consertar esse carro. Caramba, parece que o carro dele está um tanto quanto quebrado. Será que ele quer a minha ajuda para consertá-lo? É, eu espero que ninguém ligue ou acelere e pise no acelerador. Tive uma ideia. Vamos de fininho, de fininho. Alguém me tira daqui, ah! Ah, pronto. Uhul! Aí, Duende, olha essa trollagem! Ah! Não, minha aranha, peraí! Ah! Você consertou meu carro, Aranha! Obrigado! Ah! Ah! Ih, na verdade eu acho que ele já estava consertado, Duende Verde. Mas olha só, eu tenho que te deter e te levar pra prisão antes que você machuque mais pessoas, porque você é um super vilão. Eu sou um vilão? Então pega na minha próbora! Toma! Não! Não, minha aranha, eu vou fugir de você, já que você consertou meu carro! Não! Você não vai fugir de mim, volte aqui, Duende Verde! Ele tem um cruiser da polícia, me segue, me segue! Volta aqui, Duende Verde! O carro dele ainda está um pouco quebrado, você não vai conseguir correr pra muito longe! Ah! Tá batendo meu carro, Aranha! Aqui! Pronto, vou pegar o carro de policial e vou fazer uma perseguição. Duende Verde! Saia do carro e levante as mãos agora! Não! Ai, meu Deus, está bloqueada! Ah, passei pelo quentinho! Uou! Nossa! Olha só que lugar estranho! Com licença, senhora! Meu Deus, dá licença, gente! Caramba, ele está machucando as pessoas da rua! Agora eu vou sair por aqui! Você perdeu! Vai ter que sair do ca... Caraca! Nunca! Eu tenho habilidade duendesca! Será que eu consigo fazer isso? Ai, meu Deus! Ah! Goal! Ah! Aranha! O que eu tenho guardado pra você é um explosivo que explode em 5 segundos! Já sei! O carro dele vai explodir porque está quebrado! Ah! Goal! Yes! Você não vai correr a pé, Duende Verde? Ah! Aranha, você me derrubou! Calma aí, fica tranquilo, porque o Homem-Aranha não machuca ninguém! Eu vou te prender, então eu vou aqui e vou te fazer uma massacrita... Ué, já levantou? Então você já está bem! Eita, caracolos! Quer saber, Duende Verde, isso aqui é tudo que você está fazendo uma encenação! Eu vou te carregar e eu vou te levar... Eu vou te levar pra praia e vou te jogar pros tubarões! Não faça isso! Eu fiz teatro no Teatro Fernanda Montenegro! Eu vou te ensinar que você não pode ficar fazendo esse tipo de teatro me trolando pra fingir que foi derrotado! É? Você sabe quem é o pai da mentira? Você também... Não, Aranha! É isso aí! Você ia falar o quê? Que pai da mentira o quê, rapaz? Para de falar essas conversas nada a ver! Fala alguma coisa que tenha a ver com um enredo! Ai, caramba, Duende Verde! Você é um mentiroso, Aranha! Você fica falando coisas da vida real que as crianças nunca irão entender! Aqui... Eu não sou uma olhada da vida real! Olha isso, Duende Verde! Uuuu! Eu esqueci que você estava comigo, Duende! Bem feito, Aranha! Olha só! Eu não quero... Eu tenho medo de tubarões! Você tem medo de tubarões, é? Aham! Aqui embaixo está cheio de tubarões! Está cheio! Está cheio! Será que eles estão vindo? Vai, seu salafrário! Será que os tubarões vão vir para tentar comê-lo? Onde os tubarões? Não estou vendo muitos! Não, não, não! Espera aí! Calma aí! Você está assistindo o vídeo até aqui e ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que está perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco! Eles devem estar prestes a aparecer aqui neste mar! Tubarãozinhos! Caramba! Que estranho! Parece que não veio nenhum tubarão! Duende! Está tudo bem aí? Ah, não! O tubarão está me morrendo! Um tubarão! Nossa, olha quantos! Eles estão procriando! Ah, não! Eu sou uma aranha! Bem feito, duende! Eu tenho um barco! Não, ele tem um barco! Eu vou ter que persegui-lo! Porque eu também tenho um! Não, aranha! Volta aqui, duende! Me deixe em paz! Eu quero somente usar o meu carro para ajudar as pessoas! Volta aqui! Você não vai escapar de mim! Eu vou te jogar mais uma vez para os tubarões devorarem você! Nunca! Ai, caracoles! Esse duende verde já está me dando nos nervos! Ele está dando mais trabalho do que eu pensava que teria! Uhul! Pou! Oxi! Você caiu do barco, duende! Agora é a sua vez! Não está vendo! Sai do meu barco! Toma! Ah! Droga! Volta aqui! Agora sim! Olha o que eu vou fazer com você! Toma! Toma essa! Toma essa! E essa? E essa, duende? E essa aqui também, ó! Ei! Oxi! Não! Me solta! Me solta, duende! É eu que vou te jogar para os tubarões agora, aranha! Não! Por favor! Alguém me ajuda! Uhul! Melhor! Eu não sei dirigir barco! Pessoal, por favor, deixe o seu joinha para o duende verde não me jogar para os tubarões, porque eu morro de medo de tubarões e eu não sei como ele sobreviveu a isso! Para de me ir de se mexer, aranha! Eu não estou me mexendo, não! Toma! Você saiu! Não, não, não! Te derrudei! Volta aqui! Quer saber o que eu vou fazer? Nossa! Não, não, não! Você caiu! Eu vou roubar o seu barco! Não, não, não! Fica aí com seus amigos tubarões! Não, não, não! Não! Uhul! Tubarão não! Jetski barra! Vamos ver agora se ele vai ficar com uma cabeça de tubarão! Bom, parece que ele está ali, ó! Cadê? Ah, 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 ah! O que é isso? Ah, 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 ah! Não! Parece que o tubarão engoliu o duende verde e ele virou um duende tubarão! Uau! Tubarão verde! Vem aqui, heroína! Você não consegue ser mais rápido que a correnteza, tubarão! Ah, estou chegando, tubarão! Não, 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 não! Você não vai subir no meu barco! Sai daí! Nossa! Ah, 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 ah! Ele está mordendo no meu barco! Ah, 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 ah! Uhul! Solta o meu barco, duende verde! Ah, ah! Droga! Eu vou ficar naufragado! Ah, ah, ah! Mas pessoal, vai deixando o seu joinha! Se inscreve no canal Brick Games Pra mais aventuras com o Homem-Aranha E parece que nós conseguimos jogar O Duende Verde para ser devorado Pelos tubarões Até a próxima e tchau